Olá, meus amigos, tudo bem? Há um pouco tempo atrás, eu teci uma determinada crítica ao Luciano Hang, dono da Havan. Porém, conforme o tempo foi passando, se tornou cristalizado no Brasil que havia uma disputa eleitoral em nossa nação entre esquerda e direita. O que é esquerda? A esquerda representa o aborto, ideologia de gênero e tudo o que você possa imaginar, basta você acessar o YouTube, rede social e ver o que a Manuela Dávila pensa e você ver também o plano de governo do PT. Você vai ter ali todos os acessos. O PT e a esquerda produziram nos últimos anos mais de 13 milhões de desempregados. Sabe o que é 13 milhões de desempregados? Então, a pergunta é o seguinte, será que um empreendedor do nível de Luciano Hang, que emprega 15 mil pessoas, ele não tem o direito de expressão de sua preocupação com a atual conjuntura econômica do Brasil? É lógico que ele tem. E como líder, lidera a pessoa, mata a fome de milhares de famílias, dá salários para seus funcionários, ele não tem o direito de se expressar a sua preocupação com o futuro do país? É lógico que ele tem. E para encerrar esse vídeo, Luciano Hang está tão certo que ontem nós tivemos duas pesquisas. Pesquisa segunda-feira e pesquisa na terça-feira. Nas duas pesquisas estão na frente, Bolsonaro disparando mais de 10 pontos à frente. Você sabe qual foi o efeito disso? O dólar caiu e a Bovespa em São Paulo subiu a 3% de ontem para cá e de segunda-feira para cá. Será que o Luciano Hang está tão errado? Você sabe o que é a esquerda? É Estado inchado. É Estado, 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 Estado. Você sabe o que é liberalismo econômico? É um Estado enxuto, é um Estado menor, onde a livre concorrência é o que determina o emprego e determina várias coisas. O trabalhador não perde direito, mas ganha direito a ter espaço para trabalhar, abre-se mais fronteiras de trabalho, abre-se mais oportunidade nas nações. Nós temos que parar com essa história de querer perseguir pessoas que estão ajudando construir um país melhor. Luciano Hang, você tem todo o apoio meu, pessoal, e com certeza do povo catarinense também. Um forte abraço e que Deus te abençoe.